O judô é uma inspiração. Você aprende muita coisa dentro e fora do tatame. O judô mudou totalmente a vida da gente. A gente quer que realmente o esporte possa fazer um diferencial na vida dele. O judô de pré é grande existe desde 2001 e desenvolve um excelente trabalho visando o desenvolvimento humano através da prática esportiva. Em 2008 foi oficializado o Super Escola, um programa de complementação educacional através do esporte. E desde a sua criação, mais de 3 mil crianças e jovens já foram beneficiados com a atividade. Nos diversos polos existentes no município, alunos de 7 a 15 anos iniciam-se na modalidade gratuitamente. Aqui na Praia Grande nós trabalhamos com o judô. Ele é na complementação educacional. Ele trabalha aliado à escola. Então, em um determinado período, o aluno está na escola fazendo as atividades da matriz escolar. E no contraturno escolar, ele está dentro de algum ginásio, algum polo esportivo, tendo atividade física. No nosso caso, nós trabalhamos com o judô. A criança fica conosco em um período de 3 horas, onde nós trabalhamos diversas áreas da educação. Não só o esporte, mas nós trabalhamos muito a parte educacional. A Tawani sempre foi uma menina muito boa na escola. Ela nunca deu trabalho, mas ela era muito tímida. Muito, 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 muito. E o judô mudou, assim. O tempo foi ensinando mais para nós do que para ela mesma. Foi muito bom, foi maravilhoso. Fundado por Jigoro Kano como uma atividade desportiva, o judô busca o fortalecimento do físico, da mente e do espírito de maneira integrada. Respeitar os mais velhos, ter educação em casa e ir com as pessoas. Ah, mudou bastante coisa. Acho que eu fiquei mais educado, eu era bastante agitado. Acho que eu fiquei mais calma. O sucesso do judô de Praia Grande deve ser a integração desses polos com a equipe de treinamento. Os talentos que se destacam na iniciação são encaminhados para o Centro de Excelência do Judô, onde acontecem treinos diários e preparatórios para disputas nas competições. E a prova de que esse trabalho tem dado certo são os inúmeros títulos estaduais, nacionais e até internacionais que já foram conquistados. Toda a estrutura esportiva, a política pública do programa Super Escola, o apoio que a gente tem com esse Centro de Excelência inaugurado, com nove professores de judô atuando, todo o recurso humano que a gente tem é excelente. E com isso a gente traz já bastante resultado, a gente consegue fazer um trabalho bem sério, bem planejado e a gente consegue ótimos resultados. A gente só não quer que esses atletas parem precocemente. Então queremos dar melhores condições para que eles possam ter continuidade, se desenvolvam no esporte e o esporte possa abrir muitas portas a eles. Meu sonho é ser campeão mundial e olímpico porque é um máximo, é a maior competição que tem internacional e é onde acho que todos os judocas do mundo querem chegar. Música Música